Olá, meus queridos! É um prazer imenso estar aqui com vocês, realizando uma nova leitura de cartomancia, dessa vez com o Baralho Cigano, da Santa Saracali. Vou fazer essa leitura coletiva e gratuita para todos vocês, sem um tema específico, tá bom? Então, para você que está querendo aí uma leitura gratuita e coletiva, fica até o final do vídeo. Esse vídeo também é uma oportunidade para eu divulgar, que eu vou lançar em breve, talvez amanhã, talvez nos próximos dias, o nosso curso aqui no Oráculos Não Mentem, de Baralho Cigano. Então, para você que não quer mais só assistir as leituras, quer também saber fazer a sua própria leitura, começar a tirar as suas cartas para você, para os seus parentes, para os seus vizinhos, e quem sabe também no futuro começar a ganhar a sua graninha com as suas consultas, ok? Às vezes você também pode lançar um canal aqui, fazer o que for da sua vontade. O curso vai ser 100% gratuito, todas as aulas vão ser gravadas aqui no YouTube mesmo, tá bom? O curso vai contar aí com 40 aulas, uma aula para cada carta e as outras aulas ensinando as tiragens, um pouco da história, o que é lenda, o que não é, te dando um aparato geral aí das combinações, tá certo? Mas não quero ficar aqui fazendo comercial de nada, vamos direto para a leitura, tá bom? Para essa leitura eu vou dar três opções para você, você vai escolher uma das três opções e assistir uma das três leituras. É claro que se você se sentir à vontade, pode assistir duas, pode assistir as três, pode absorver só aquilo que é melhor para você, mas são três opções para quem quiser assistir uma só, tá bom? E as opções eu trouxe aqui com os principais objetos de consagração dos altares. A primeira opção para vocês será a espada. A primeira opção energética de leitura será a espada. A outra opção que vocês têm para escolher é a moeda. Opção 1, espada. Opção 2, moeda. E a opção de número 3 é a taça. Não precisa escolher correndo, dá para pensar com calma, eu vou cortar o vídeo ainda, tá? Vocês podem pausar, pensar, refletir. Vou mostrar de novo as três opções juntas para vocês pensarem qual vocês querem assistir. Dá para assistir um só, dá para assistir mais de um. Se de repente você começar a assistir e ver que aquilo não ressoa com o seu momento, tenta trocar de opção e assistir as outras, tá certo? Essas são as três opções. A espada, a taça e a moeda, tá certo? Escolham aí uma das três. E a gente já vai partir para a leitura, tá certo? Então eu vou começar as tiragens com quem escolheu aqui a taça. Para você que escolheu a taça, essa vai ser a opção que eu vou começar a fazer a tiragem. Vamos lá, pegar o baralho cigano, embaralhando. Vou tirar cinco cartas e passar para vocês a mensagem do momento, tá? Para onde você está caminhando. Com aquilo que você... Olha, já voou uma carta aqui. O trevo, olha só. Provavelmente vem sorte por aí. Se tiver que sair, vai sair. Então a leitura vai mostrar para onde é que você está caminhando, o que é que tem no final dessa rua, tá? Se você descobrir que é um veco, que é uma rua sem saída, dá tempo de você virar e pegar outra rua. O destino não é escrito em pedra. Vamos lá. Para quem escolheu a taça, carta 1, carta 2, carta 3, carta 4 e carta 5. Eu vou mostrar uma por uma e vou falar a mensagem para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu sei que vocês não estão vendo as cartas, mas eu mostro tudo. Nada fica escondido. A carta de número 1 para vocês é o coração. Muito provável que a leitura vai ser sobre o lado sentimental. A segunda carta, o homem ou o cavalheiro ou o cigano. Depende do deck. Mas representa a energia masculina ou a própria pessoa. A colheita ou a foice. A carta do chicote. E a carta das flores. Ou a carta do buquê. Depende aí do deck, tá? Bom, ao que tudo indica, temos aqui uma leitura sentimental, tá? Principalmente para as pessoas que se relacionam com a energia masculina. Vem falando aqui de uma relação com um homem poderoso, com um homem cheio de poder, com um homem cheio de possibilidades, tá? Alguém que é muito seguro de si, alguém que sabe separar uma coisa da outra, alguém que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Não é para todo mundo que é uma ligação romântica. Não é para todo mundo que está aqui na leitura que vai se encontrar com o homem dos seus sonhos, que vai se casar e tudo mais. Existe sim essa interpretação aqui, tá? Para você que realmente entrou aqui se perguntando. Ah, eu vou conhecer alguém. Está vindo alguém. Essa pessoa aqui que eu estou conversando é uma boa pessoa. É uma confirmação para mim. Para você que entrou aqui nessa energia, procurando uma confirmação, procurando saber... Gente, está uma presença aqui comigo que eu não estou identificando, mas está fazendo até barulho. Bom, enfim. Para você que entrou aqui nessa leitura buscando uma confirmação, se você está no caminho certo com a pessoa, se você encontrou uma pessoa boa e tal. Olha, com certeza essa pessoa não vai passar em branco na sua vida, tá? É um divisor de águas aí. Vai acontecer muita coisa porque essa pessoa tem muita personalidade. Essa pessoa é uma pessoa que gosta de dar presentes. É uma pessoa que vai te trazer aí alegrias, reviravoltas. Que vai te trazer certas experiências que você estava afim de viver. Mas é uma pessoa difícil de lidar ao mesmo tempo, tá? E para você que não está aqui numa leitura romântica, não está procurando uma pessoa desse tipo, pode ser um sócio, pode ser um colega de trabalho. Mas, de fato, você vai lidar nos próximos tempos aí com uma energia masculina de personalidade muito forte que vai fazer com que você vivencie muitas situações favoráveis, tá? A questão aqui é você estar sempre pesando. Até quanto você aguenta dessa personalidade dessa pessoa? Até quanto que essas possibilidades, esses prazeres que a pessoa está te proporcionando valem a pena, tá? E quando for o momento que é a sua vez de colocar seu ponto de vista na frente, de se respeitar, que essa pessoa estiver passando do limite, faça cortes, tá? Não tenha medo. A pessoa pode até se espantar de cara e tal, mas é importante que você faça isso. É importante que existam limites, que cada um coloque o seu ponto de vista, cada um estabeleça até onde você vai, até onde eu vou, para que não se torne algo abusivo, tá? Vou até clarificar aqui, tirar mais uma carta para ver para onde isso anda, para onde isso continua, se isso não continua, se isso perdura, se isso é passageiro. Mas tem, olha aqui, incrível, incrível. A carta virou a confirmação. Então, pessoal, essa relação que você vai iniciar com essa pessoa, que você já iniciou, essa pessoa que já está na sua mente, que está começando a acontecer, é algo que vai crescer, tá? Então é muito importante que você saiba lidar bem com a energia da personalidade dessa pessoa, que é forte, é cheia de ideias e tal, mas tirar o melhor disso e colocar o seu melhor, tá? Entrar em ponto de equilíbrio, porque isso tende a crescer. Para você que está aqui numa leitura romântica, é muito provável que você venha a se casar com essa pessoa e começar a sua família e ir morar junto e esse relacionamento crescer bastante, tá? Então tem para você que está aqui na leitura da taça, não podia ser diferente, né? Porque a taça é o elemento água, é o coração, são os sentimentos. Vai haver aí grandes trocas entre você e uma pessoa de energia masculina, tá? Descarta a possibilidade de ser uma mulher? Não descarto, mas se você é um homem e está buscando relação com uma mulher, é uma mulher forte, decidida, determinada, que vai para cima. Não é aquela mulher românticasinha, sabe? É aquela mulher que ela te pede em namoro e não você pede ela em namoro, porque isso aí, pessoal, hoje em dia é super comum, tranquilo. A minha esposa que me pediu em casamento, não foi o contrário, tá? Então prepare-se para uma mulher de energia young. Ela que é a guerreira, ela que vai para cima, é uma pessoa desse tipo de energia aí, tá? Se você está se relacionando, conheceu e tal, está em dúvida da pessoa, é uma pessoa tímida, reservada, uma pessoa calada, uma pessoa que está sempre receptiva, esperando a sua atitude, esquece. Não é disso que eu estou falando aqui. Estamos falando de uma pessoa de muita personalidade, muita atitude. Não confundam personalidade com chatice, com falta de educação, tá? Porque a pessoa com personalidade, ela tem um estilo próprio, ela tem pensamento próprio, ela tem bastante conhecimento, ela tem estudo, ela sabe do que está falando. Ela não é só chata de graça, é do meu jeito, pronto e acabou. Não, ela argumenta, ela te mostra porquê, ela te explica e você fica assim. Nossa, que pessoa poda, sabe? É isso, tá bom? Então preparem-se aí para viver grandes emoções com um relacionamento de personalidade forte. Se você souber levar, isso vai crescer muito, vai te trazer muita coisa no seu futuro próximo. Tá certo, pessoal? Vamos passar para a próxima opção aqui? Bom, a próxima opção vai ser a espada. Para você que escolheu a carta da espada, vou fazer a leitura neste momento. Então vamos lá, para quem escolheu a espada, cinco cartas, tá? Vamos ver o que é que tem aqui para quem está na opção da espada. Primeiro eu vou tirar, depois eu mostro as cinco e depois eu mostro a leitura. Cinco cartas, atenção. Vamos ver quais são as cartas. Vamos lá. Pessoal que está no montinho da espada. Carta 1. A carta da casa, que pode falar exatamente sobre a sua casa, sobre a sua residência, ou também pode falar sobre o seu local de trabalho, sobre a sua zona de conforto, sobre tudo aquilo que é estável. Temos a carta da montanha. A carta dos ratos. A carta das alianças. E a carta do urso. Bom, pessoal, nesse montinho aqui estamos falando, obviamente, de pessoas que estão encontrando obstáculos, dificuldades, pequenos desgastes do dia a dia, principalmente dentro de casamento, dentro de relacionamento, tá? O que é importante falar para você aqui? Esses desgastes diários, esses obstáculos, esses problemas que estão parecendo que são do tamanho de um elefante, parecendo que a sua relação não dá mais. Inclusive, pessoal, não se restringem a uma relação amorosa, tá? Pode ser também você com o seu irmão, você com o seu pai, você com a sua mãe. Qualquer tipo de relacionamento que haja sentimento, tá? E que haja uma relação estabelecida, tá? Não é para você que está conhecendo uma pessoa, que vai ficar com alguém, que está buscando alguém, que está solteiro. Não, para você que tem um relacionamento, uma pessoa que você convive diariamente, inclusive não se descarta aqui um colega de trabalho, um chefe, seja o que for. Alguma relação, alguém que você conversa todos os dias. Todos os dias. Alguém que você conversa todos os dias. E que está com a relação abalada, desgastada, está brigando com essa pessoa, está discutindo. Mas, principalmente, para relacionamento, tá? Porque nós temos a aliança aqui. A aliança fala de parcerias muito fortes que foram escolhidas, tá? Então, é muito menos para irmão, pai, mãe, filho e tal. E muito mais para casamento ou para sócio. Coisas assim que você escolheu. O que fala aqui é que o que está prejudicando vocês não são as atitudes, não são os fatos, não é aquilo que aconteceu, não é aquela briga que você teve aquele dia. O que está acontecendo aqui é uma batalha de relacionamentos tóxicos, tá? Um de vocês dois aí na relação está abusando, tá? Ou está abusando demais da bondade da pessoa e está exigindo muito, está sufocando a pessoa. Ou está sendo orgulhoso demais, tá? Está, de repente, com medo que mancha a sua imagem, se fazendo de forte, colocando um monte de escudo, um monte de coisa ao redor e não mostra o seu real sentimento. Não se deixa exposto, vulnerável, tem medo de mostrar suas reais intenções. Então, o que está acontecendo aí é que um dos dois na relação está escondido atrás de um monte de camada, está escondido atrás de uma máscara, porque não consegue ser 100% verdadeiro. Ou porque tem ciúmes, ou porque é orgulhoso. Isso, de todo modo, está usando dentro da relação sentimentos que são imaturos, que são inválidos, sabe? Aquilo de só ficar preso ali no apego. É meu e pronto. É ruim, mas é meu. Incomoda, mas é meu. É chato, mas é meu. E isso daí que está causando os problemas. Não são os fatos. Não é, de repente, falta de dinheiro. Não é o problema. Não é. É a personalidade de um de vocês dois que está atrapalhando demais. Precisa sentar, colocar tudo na mesa, tá? Se a sua personalidade, se você que está me assistindo, você já sabe que você é ciumento, que você é possessivo, ou que você é arrogante, ou que você é orgulhoso, se você já sabe que é com você, senta, tá? Senta com a pessoa e fala, olha, eu sei que eu tenho me comportado mal, eu percebi que eu estou acabando aqui com a nossa relação, não está legal, e eu vou fazer o possível. Eu vou estudar, eu vou ver canais, eu vou fazer curso, eu vou ouvir pessoas, eu vou ler, eu vou tentar melhorar. Vou fazer o possível, tá bom? Eu vou me consertar. Mas, durante esse período, você precisa entender que é uma transição, e você tem que me ajudar. Se eu estiver pegando pesado, só me dá um toque, não briga, não discute, não quebra metade da casa em cima de mim. Eu estou me comprometendo. Ao mesmo tempo, que se não for você a pessoa na relação, que está nessa batalha de ego, nesse desenvolvimento imaturo, e precisa de um toque, a questão para você que está me assistindo é essa. Vamos sentar aqui. Senta aqui. Olha, eu estou vendo que a sua personalidade te deixa inseguro, que você tem medo de se abrir, de mostrar seus reais sentimentos, que a relação é complicada para você, que você não tem uma autoestima assim tão forte e tal. calma, respira, eu estou com você, quero te ajudar, vamos tentar descobrir o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Sendo do lado de lá, sendo do lado de cá, sendo você ou sendo a outra pessoa, é necessário que os dois sentem, e tentem achar aí um acordo, porque a tendência é que esses desgastes vão crescendo, crescendo e se tornem um problema real, se tornem agressividade, se torna uma coisa muito pesada. Vamos tirar mais uma carta para clarificar aqui, para ver para onde que essa situação vai caminhar. Caso continue assim, é claro, né? A carta voou. Então, a tendência é que tudo cresça, tá? A tendência é que o problema fique muito maior, e cada um acabe se isolando, cada um preso ali na sua própria torre. A tendência é que vocês se distanciem. Eu estou 100% certo, eu estou 100% certo, cada um com o seu certo. Cada um preso na sua torre, distante, ninguém conversa com ninguém, qual é a vantagem nisso? Nenhuma. Então, vamos tentar resolver, porque esse problema só tende a crescer, tá? Tem cartas aqui de desgaste, de obstáculo, de solidão, de isolamento, de arrogância, vamos parar com isso, vamos sentar e tentar resolver. Combinado, pessoal? Vamos lá para o último, para a última opção? Bom, agora para quem escolheu a moeda, a leitura de vocês, cinco cartas também, vou tirar as cinco, e aí faremos a interpretação. Vamos lá. Primeiro a gente tira elas na sequência, depois a gente vê quais são, e por fim, a interpretação. uma, duas, três, quatro, cinco cartas para você que escolheu a moeda, tá certo? A primeira carta que temos, as nuvens, a árvore, a âncora, a mulher, e a criança. Pessoal, muito interessante aqui, tá? Bom, nesse contexto aqui, provavelmente estamos falando sobre, financeiro, sobre algum tipo de carência, algum tipo de fase, ou situação, que não está boa, que está desagradável, mas diferente dos outros montinhos, aqui a gente não vai falar mais, não vai falar exatamente do sentimental, não vamos falar exatamente de relações entre pessoas, é mais interno, é uma coisa mais com você, de você não estar se sentindo confortável, provavelmente estaremos falando aqui do financeiro e do trabalho, porque estamos no montinho da moeda, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês, a tendência é que essa fase seja passageira, tá? No máximo, no máximo, até o finalzinho do ano, mais uns seis meses aí, e esses problemas todos, tendem a diminuir, tá? o que vem por aí, é uma nova fase de crescimento, e de surgimento da sua estabilidade, mas, o que eu tenho para falar aqui? Não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque o que vem pedindo aqui, é crescimento da sua parte, vem falando aqui que as coisas são passageiras, mas elas pedem, crescimento seu, e de fato, você está vivenciando, todos esses fatos, todas essas restrições, para que você cresça internamente, e entenda, tá? Que você não pode levar a mesma vida, desde que você nasceu até o final, às vezes, é necessário, que a gente aumente o repertório, que você faça mais cursos, que você aprenda novas habilidades, que você conheça mais pessoas, que você conheça mais lugares, o que vem falando para você aqui, é que a sua estabilidade está condicionada, a sua expansão, a pessoa que você é agora, não é o suficiente, para trazer a sua estabilidade, então, de repente, você não lê muito bem, é legal que você vá reforçar a sua leitura, você não fala muito bem, é necessário que você vá fazer uma oratória, aprender a se comunicar, claro que tudo depende da área que você atua, depende dos objetivos que você tem, mas o que fala aqui, é que você precisa se aprimorar, de repente, me assopraram aqui, para você que está nesse montinho, e está procurando um emprego, está difícil de conseguir, é porque o seu currículo não está legal, ou ele precisa ser melhorado, na aparência e tudo mais, ou você na entrevista, precisa saber falar melhor, o jeito que você está conduzindo, não vai rolar, tá, lamento trazer essas notícias aqui para vocês, mas vocês viram o nome do canal, Oráculos Não Mentem, está na carta, eu falo, porque se eu for ficar floriano, inventando, passando pano, nunca mais vocês vão voltar aqui, vão falar, ah, ele mentiu um monte de coisa para mim, só falou o que eu queria escutar, e aqui não é assim que a gente trabalha, então eu estou te dizendo, a maneira como você vem conduzindo a sua vida, está pouco, você está se esforçando pouco, você pode até estar falando assim, nossa, mas eu ralo para caramba, eu enfrento os problemas, eu não reclamo, mas com as ferramentas que você já tem, e o que eu vejo aqui, é que você precisa de outras ferramentas, você está muito receptivo, você está esperando tudo de fora, e não é isso, tem que sair de dentro, a sua semente tem que quebrar, sua árvore tem que crescer, você tem que desabrochar, o que você tem de repertório, está pouco, aprende outro idioma, faz um curso, e eu não estou falando de comprar, de pagar não, viu, tem muita coisa por aí de graça, compra um livro, assina um canal do YouTube, vai fazer um curso no seu bairro, de repente, a prefeitura oferece ali algum tipo de curso, você precisa crescer, você precisa se aprimorar, você precisa aumentar o seu repertório, você precisa ser mais do que você é, para conseguir trazer essa estabilidade para você, tá, permanecer passivo, inocente, achando que o mundo é cruel, que nada é culpa sua, que você está pagando, que você está sofrendo, que karma que eu estou recebendo, por que Deus não olha para mim, não é nada disso não, você tem muito potencial, tem muito para crescer, tem inteligência, a fase é passageira, e vai passar assim que você decidir, que você vai crescer primeiro, primeiro você cresce, depois a fase passa, entenderam, vamos tirar uma carta de clarificação aqui, para ver para onde que isso vai, carta aqui, olha só, perfeito, carta da estrela, estrela, é a espiritualidade, guiando você, na certeza de um futuro muito promissor, então, se o seu presente está mais ou menos, isso é só um eco do seu passado, se você entrar nesse caminho, que eu disse aqui, é isso, vem cura, vem esperança, lá no futuro, olha a cachorra participando ali, creia no seu futuro, vai para cima, melhora as suas habilidades, encontra o seu norte, a sua estrela guia, e vai na direção dela, sem parar, sem pensar, sem reclamar, você precisa se aprimorar, porque vem um futuro muito bom para você, a espiritualidade está te cuidando, está com você no colo, mas eles estão esperando você tomar um impulso, sabe, eles não vão fazer tudo, acende a sua vela, mas entrega o currículo, tá, faz o trabalho espiritual, faz a entrega, mas faz o curso também, o mundo físico, não vive sem o espiritual, e vice-versa, tá bom, um depende do outro, pessoal, essas são as mensagens de hoje, foi um prazer ter vocês aqui, não se esqueçam, vai ter o nosso curso de baralho cigano, para que você aprenda também, interpretar as cartas, tirar para as pessoas, tirar para você mesmo, tirar seu proveito, tirar seu dinheirinho, a gente se vê numa próxima, gratidão. Tchau.